Música Um acidente de trânsito no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Guaporé entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. O condutor da moto seguia pela referida avenida quando foi surpreendido pelo motorista do automóvel que avançou a preferencial. Segundo o condutor do carro, ele não viu o motociclista. Eu lá vinha descando, na principal, era um ponto cego, eu cheguei a ver a moto, o outro vídeo estava em rima dela. Tanto que eu estava nem correndo a distância que eu parei. Não teve como evitar? Não deu, não dava como evitar. Eu tirei um pouco ainda, tanto que o carro nem... eu tirei não para lá ainda. Com a colisão, o motociclista caiu, sofrendo alguns ferimentos. Ele foi socorrido ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Um jovem que estava na garupa da moto nada sofreu. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência.